Algumas ações que nós podemos fazer para tentar reter e até mesmo conquistar alguns clientes utilizando marketing digital durante esse período do coronavírus. Ou seja, aumentar o mercado, eu penso numa estratégia de defesa. Tudo aquilo que a gente consiga fazer, considerando produtos atuais, serviços atuais, para os clientes atuais é manutenção, ou seja, é tentar perder o mínimo possível de receita. Como que eu posso manter os meus clientes atuais com os meus produtos atuais? Quais são os canais mais efetivos para isso? Quais são os canais que eu sugiro que você atue? Facebook, Instagram e WhatsApp são aqueles canais que você deve começar a atuar ontem. Faça uma live, faça uma live no Facebook. Aquelas pessoas que, no Instagram, no Facebook, aquelas pessoas que seguem você, vão ser abordadas para essa live e vão ser chamadas por essas ferramentas. A live, ela vai ter um poder de chamar a atenção maior, inclusive, do que stories e do que outros, do que o status do WhatsApp. Isso não quer dizer que você não possa fazer esse status do WhatsApp e esse story também como alternativa.